Oi pessoal, eu sou Cláudio Fontana Torre. Eu estou aqui hoje para falar da ação Marmita Solidária, do IPCB, que é o Instituto de Pesquisa da Cozinha e Cultura Brasileiras. No dia 2 de junho, eles vão chegar à meta de 5 mil marmitas servidas a pessoas em situação de rua. São marmitas com comida caseira, feitas com muito amor, quentinhas, que dão conforto a quem come. Essa ação é coordenada pelo chefe Ricardo Fruguri, que conta com a ajuda de muitas pessoas, mas agora quer também convidar os empresários para somar mais forças a essa ação solidária tão bonita. Cada 10 reais alimentam uma pessoa. Acesse www.ipcb.net.br A gente conta com vocês. Acesse www.ipcb.net.br